Vocês viram que o Cid Gomes, ex-governador do Ceará, irmão do Ciro, falou ontem num evento em Fortaleza e ele que é senador eleito, um evento do PT, que fica claro, afirmou que o partido do presidenciável Fernando Haddad precisa fazer meia culpa e assumir que fez muita besteira ou que perderá a eleição de forma merecida. Ele disse ainda que Bolsonaro é uma criação de quem acha que é dono da verdade. A gente tem um trechinho dessa fala do Cid Gomes. Vamos ouvir. Tem que fazer um meia culpa, tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, é, pois tu vai perder a eleição. Não admitir o meia culpa, não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito, é bem feito perder a eleição. Vocês deviam ter o tipo, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo? Vão! Muito bem, muito bem. Pois vão, 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 vão. E vão perder feio. Vão perder feio. Porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras que acham que são donos da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica os bens. Muito bem. Fala o que foi, Joel. Não, eu queria ouvir o Lula tá preso, babaca, mas não... O povo gritando ali, né? Olha, lembrando que o Ciro, irmão de Cid Gomes, acabou viajando, não manifestou total apoio assim ao Fernando Haddad, apenas manifestou ali um ele não, né? Mas tem aquele ressentimento de não ter sido apoiado pelo PT nessa campanha. Essa fala do Cid, ela pode estar amparada muito pelo pensamento também do que o Ciro Gomes hoje tá pensando em torno desse segundo, do que aconteceu nesse segundo turno aí. O Ciro Gomes falou no apoio crítico, né? E a gente viu a crítica. A crítica veio, é. Agora, em cima de um palanque, né? É a vingança, né? Ao fundo está ali Haddad e Manoela, né? Quer dizer, talvez não tenha sido o melhor cenário pra ele falar isso, né? Mas foi planejado, obviamente, como vingança por tudo que o PT fez contra a candidatura do Ciro e a tentativa do Ciro de se lançar, negando ao Ciro uma possibilidade de protagonismo na esquerda, que talvez tivesse levado a eleição pra um outro caminho completamente diferente. E agora a família Gomes tá aí com a... A revanquinha. O governador eleito deve ter, nesse momento, se lembrado muito do filme O Inimigo Mora ao Lado, né? E aí, Zé Maria, mora ao lado? É, parece assim, o humorista pedindo seriedade, porque o Ciro Gomes pedir humildade com um ego desse tamanho mesmo. É um senador eleito, né? Falando do Ceará, a casa dele, onde ele foi campeão de votos, e ele fez um acordo geralzão lá, procurou adversários antigos e fez uma composição porque queria muito voto para Ciro Gomes. Na verdade, o Ciro ganhou lá, né? O fato é esse. Pois não? O Ciro ganhou lá, né? Foi, aliás, no Nordeste a única vitória do Ciro. É, o único que perdeu lá foi o Eunício Oliveira, que tinha expectativa de apoio geral lá do PT e tal, e deu pra trás. O presidente do Senado que perdeu, não foi reeleito, né? Então, assim, quem tem um aliado assim pra que adversário, né? É o que todo mundo tá dizendo, e de certa forma, o Fernando Haddad, como você disse, está procurando algumas instituições, alguns nomes públicos, porque acabou a ideia do partido político. Não adianta você sair de braços dados com o presidente de partido, receber apoio de partido político, isso não está sendo revertido em votos. Então, a estratégia agora é buscar, Joaquim Barbosa, nomes do imaginário popular e que tem apoio, né? Os grandes, os chamados grandes eleitores. E, na verdade, o Ciro Gomes esperava o apoio do PT e esse era o combinado. Mas aí, com a história do Lula, foi levado por um canto que não podia não ser candidato e cresceu, o PT falou, olha, não tem jeito, tem que ter candidato. E aí abandonaram o Ciro Gomes e aí ganhou esta mágoa aí, este fel que será para sempre. Eu conheço política. Ô Joel, e lembrando que tem mais pólvora nesse barril, o Jacques Wagner voltou a falar aquilo que ele já tinha dito, que o melhor candidato para representar a esquerda, unir a esquerda e conseguir vencer o Bolsonaro, não seria o Haddad e sim o Ciro Gomes. Daí já é uma sabotagem interna do próprio PT, daí já é sinal claro de que já desistiram da candidatura ali, porque se chega nesse nível, e o PT são pessoas que só falam a público de caso pensado, assim também, né? Lembrando que o próprio Jacques Wagner tinha sido cotado e optou por um caminho mais seguro ali, ficando no terreno dele. E aí a exposição, o Rojão ficou no colo do Haddad. Mas ele estava entre os cotados do PT para fazer essa travessia, né, Zé Maria? Vou me despedindo de você. Senador da República, o Jacques Wagner, senador da República, bem eleito e quer assumir aí o protagonismo no PT. Se ele ficar solto, porque ele tem vários processos sem andamento, né, é capaz de ficar mesmo. Então, a situação agora é reunir os aliados e separar aliados assim como o Ciro Gomes, que isso é tão claro, isso é tão evidente, que eu não sei por que o PT ainda não veio a público. Foi muito tímida a fala do Fernando Haddad, dizendo que vai controlar melhor as estatais e tal, e que errou ao não fazer um controle das estatais. Isso é muito tímido, é uma ideia muito pequena do que realmente aconteceu no governo do PT. É, aí a gente pode fazer uma edição dessa hashtag Refazendo a Amizade para o Congresso. Seria interessante, né? Refazendo a Amizade no Senado, Refazendo a Amizade na Câmara. Já pensou, Paulinha? Ia ser interessante, hein? Nito, né, Aros? Imagina os perfis oficiais dos parlamentares marcando uns os outros. Ia ser legal, vai. Tem que ser igual o Zé Maria, nunca perder um amigo por causa de política, né, Zé? Até parente. Até parente é ótimo. Zé Maria, um abração. Obrigado, bom dia.